Panetone, castanhas, farofa, peru, carne, então é Natal. Uma das épocas mais gostosas do ano, que traz algumas perguntinhas básicas. Se é com passa ou sem passa? Ah, mas antes disso tem uma outra dúvida. É melhor comprar agora em novembro as coisas para a ceia de Natal? Ou é melhor deixar lá para dezembro, mais perto da data, quando os produtos vão estar mais novinhos? Essa dúvida bate aí na porta. Eu prefiro comprar agora para economizar, porque os preços vão aumentar e com certeza todo ano é assim. Você sempre faz isso? Sim. É uma dica então de dona de casa? Sim, claro, vamos economizar, gente. Dá para pegar a planta e cipar as compras. Eu prefiro comprar mais nas vésperas do Natal, que é em dezembro. O senhor prefere guardar as coisas menos tempo em casa? Menos tempo em casa. Compra mais novinho? É, justamente, mais novinho. É, mas segundo o superintendente do Procon, depende. Algumas coisas, sim, podem ser compradas agora em novembro, mas outras só lá em dezembro mesmo. As castanhas e aquelas frutas secas, essas vale a pena você já começar a pesquisar e no início do mês comprar. Por quê? Lá mais na semana que antecede o Natal, dois, três dias antes, esses produtos fatalmente subirão de preço. O pernil e o peru, por exemplo, se já puder comprar e deixar congelado, também é uma boa pedida, porque na semana do Natal eles também subirão de preço. Arroz, feijão, refrigerante? É, o arroz e o feijão, eles acabam mantendo ali uma oscilação pequena. Os refrigerantes também vale a pena aproveitar agora a Black. E panetone, agora em novembro é mais barato? Como é que é essa questão? Também, panetone agora começa, né, a época dos panetones, tem de todos os preços, tamanhos e tipos. Vale a pena também comprar o panetone e de olho na validade sempre. Agora a dúvida se é com passo ou sem passo, a gente volta em uma outra reportagem para discutir. Até então, Feliz Natal!